É um absurdo o descaso que existe hoje, não só hoje aqui em Surubim, mas eu acredito que seja em todo o Brasil. O descaso é muito grande na saúde. O povo deputado, senadores roubam, alguns, e leva o país a uma decadência muito grande. E na realidade quem paga é o povo, o povo humilde, o povo que sofre. Esse descaso aqui dos médicos, os médicos acreditam que fazem o possível para atender a todos. Também não são heróis, já são lutadores demais, passam às vezes até do seu horário, acredito, para dar bom atendimento ao povo. Mas deveriam contratar mais médicos, né? Você vê que num hospital desse tamanho, uma cidade com mais de 60 mil habitantes, a cidade de Surubim. E infelizmente tem esse descaso de o prefeito não contratar mais médicos, né? Precisa o senhor prefeito, Túlio Vieira, contratar mais médicos para esse hospital. O médico só tem dois médicos. Um médico atendendo um paciente que está com problema no dedo. O outro, né, que chegou agora com a polícia ferido, né, e que se cortou todo e o médico tem que parar para atender. E nisso fica a população, se você ver a quantidade de gente, muita gente aqui enferma, muita gente doente, esperando para ser atendido e não é atendido. Tem gente que chegou desde 7 horas, 8 horas da manhã, está até agora aqui. É um absurdo, é um descaso muito grande. São 2 horas e 46 minutos aqui no Coqueiro. Chegamos aqui de meio dia, meio dia e meia mais ou menos, estamos até agora aqui e ainda não foi atendido o meu filho com problema na perna. É um absurdo, é um descaso. Daqui a pouco eu vou descer para o outro hospital, São Luís, porque eu vou só pegar uma requisição para ele tirar uma radiografia. Daqui a pouco eu vou para o hospital São Luís, que está pior ainda. Que estão mandando os pacientes de lá para vir para cá, para o hospital daqui do Coqueiro. O hospital São Luís tinha dois médicos, um saiu e o outro também, agora saiu e não está atendendo, só atendia a casa de emergência. Pessoas que chegou lá de 5 horas da manhã, estava até agora para poder receber a notícia que não ia ser atendido, para vir para cá para o Coqueiro. E como está enfermo, está com diarreia, vômito, está uma coisa terrível aqui em Sorobinho. Sorobinho, o doutor Cizinho, o dono do hospital, tem que ver isso, tem que contratar médico que fique aí, especialista. Tem que ver, os médicos, parece que aqui os hospitais parecem que estão fechando as portas para a saúde aqui em Sorobinho. Falam tanto em saúde, que saúde está boa aqui em Sorobinho. Eu não tenho visto isso, eu vi há um tempo atrás, mas eu sei que com essa chegada da epidemia, tem que elaborar um projeto, tem que fazer um projeto, o governo, de mandar mais médicos para cá, junto com a prefeitura, o governo, junto com a prefeitura. A prefeitura aqui, pagar aos médicos, certo, chamar os médicos, chamar dois, três médicos, contratar para trabalhar aqui na cidade, porque a demanda é muito grande. Esse hospital ficou, bem dizer, um hospital polo. Agora me falaram que lá em Bojadinho o atendimento é espetacular, mas não tem a quantidade de gente que aqui tem, que pega toda essa região aqui, pega as regiões de Casinha, Vertente do Lério, um pouco de Vertente da Quaritinga, pega também Frei Miguelinho, pega... E pega...